Salve rapaziada, tranquilos? Mano, já aconteceu de você querer ver aquela live com seu streamer favorito de algum filme ou série, mas infelizmente ele não pôde deixar o Void salvo? Pois é, agora com o Cinefaz isso nunca mais vai acontecer. Aqui nós reunimos todos os seus streamers de react favoritos e por apenas R$17,90 por mês você tem acesso a todos eles. Lembrando, pra você fazer a assinatura tem que ser por algum streamer. E se você curte meu conteúdo e quer me ajudar, basta entrar no meu perfil, clicar em inscrever-se e selecionar a melhor opção pra você. Lá você vai encontrar todos os conteúdos mais recentes vistos em live na roxinha. Conto com o seu apoio, o link tá na descrição. Olá pessoal do YouTube, Luiz aqui da Era Traziano pra vocês. Hoje é mais um vídeo de react aqui pro canal. E hoje rapaziada, vamos reagir aqui então o incrível circo digital, o episódio piloto. Tá? Lembrando que até o momento quando eu tô gravando isso aqui só tem dois episódios disponíveis, né? E isso aqui é uma parada, né? É um desenho, é uma história que já saiu já tem um bom tempinho, né? Esse primeiro episódio, por exemplo, ele saiu já tem o quê? Já tem nove meses, né? Teve uma época aí que a galera inteira dos react tava trazendo. E eu, mano, sinceramente eu não tinha o menor interesse em trazer. Eu não tinha a menor curiosidade de saber o que que era. Só que aí as coisas mudaram, né? As coisas mudaram a partir do momento que se envolve dinheiro, né? As coisas mudam, né? Vamos ser sinceros. E aí vieram nas lives, patrocinaram pra eu reagir tanto esse aqui, né? O circo digital, quanto o Murder Drones. Então vou trazer também o Murder Drones em breve aí. Talvez eu faça até em live, porque ele já tem acho que quase todos os episódios. Aí talvez a gente pegue e reage em live. Esse aqui, como ele só tem dois, eu vou fazer em vídeo mesmo. E quando sair o terceiro aí talvez eu veja em live, ou eu faço em vídeo mesmo também, não sei. Mas vamos lá, tá? Vamos começar aqui pelo primeiro episódio. Eu sei que ele tá dublado por dubladores profissionais, inclusive. E eu tô muito por fora, tá? Eu não sei de nada do que tem... Eu não sei o que que tem, o que que é isso aqui? Pra começo de conversa. Eu olhei a Thumb, isso aqui, eu não entendi nada. Teve a galera que fez umas músicas também no Geek, né? Sobre esse circo digital, também não entendi nada. Então, assim, eu tô a ver navios completamente. Vou ter aqui as primeiras impressões junto com vocês. Então, mano, você que tá chegando agora no canal e não me conhecia, seja muito bem-vindo. Aqui tem live, tem shorts, tem react, tem de tudo aqui no canal. Você também, se puder, clica no botão do hype aí também. Assine o Cinefy, que é a plataforma que eu posto os voids, né? De filmes e séries que a gente assiste. Então, mano, dá aquela moral. E vamos lá, véi. Vamos começar isso aqui. Vamos tirar o desencargo de consciência, né? Em um, dois, três, vai! Glitch Productions. É a mesma que fez o Mordedrones, inclusive, né? The Amazing Digital Circus. Caraca, a transição. Sejam bem-vindos ao incrível Circo Digital. Guilherme Briggs! Eu sou mestre de pista e vou mostrar as coisas mais e mais vacantes, emocionantes e surpreendentes que você já viu em toda a sua vida, não é mesmo, molha? Isso mesmo, Caio. Eu não posso esperar pra você. Caraca, dublador do Cebolinha. Vamos perder mais tempo. Vamos começar o nosso espetáculo. Caraca, tá bem feito mesmo, hein? O Caim, esse é outro dos seus NPCs ou é um otário novo? Porque se for um personagem novo, a gente vai ter que repetir toda a música tema. Eu não vou repetir. Olha só, parece que o novo humano entrou nesta dimensão. Como é que eu tiro esse headset de mim? É só continuar puxando, menina. É certo pra todo mundo. O que tá acontecendo? Eu só coloquei um headset estranho e agora eu tô aqui. Quem são vocês, hein? Por que eu não consigo tirar isso? Eu me faço a mesma pergunta. Cara, que legal, mano. Eles chamaram esse dublador muito bom, velho. O que tá acontecendo? O quê? Não, 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 queridinha. Não é permitido esse tipo de palavreado por aqui, hein? O incrível circo digital é o lugar para ser desfrutado por todas as idades. Você, minha amiga, entrou por acaso num mundo incrível de maravilhas, onde tudo é possível. É, você só não pode te falar palavrão. Caralho! Ai, caramba. No meu vídeo pode, no meu vídeo pode, gente. No meu vídeo tá liberado. Como é que eu vou embora? Olha, bom, por favor, não surta, tá? Mas a gente não sabe como... Não dá. O quê? Cala a boca, Jax. Mas, é, ele tem razão. Bem-vindo ao seu novo lar e ao seu novo corpo. Meu, meu, meu novo lar? Mas como assim? Pessoal, não seja o nosso como ela. A gente tá preso aqui há anos. O velho Kigo que tá ali, supostamente, é quem tá aqui há mais tempo. Alguém aí mencionou uma coleção de insetos? É por isso que ele tá alelando as ideias. Ah, tá bem, agora eu entendi. Isso aqui é só um sonho e eu só tenho que ir na onda até eu acordar, não é? Claro, como quiser, menina. Depende do ponto de vista. Mano, por que que ele é uma dentadura com olhos dentro, velho? Os olhos dele é tipo a língua. Nada a ver? Eu não reclamaria não, velho. É a única vez que eu vou pausar. Mas assim, eu quero... Eu quero fazer aquela teoria. Provavelmente vocês aí que estão acompanhando isso aqui há mais tempo podem me responder nos comentários, inclusive. Eu não sei se isso aqui é realmente um desenho infantil com entrelinhas sobrenaturais ali, com um toque de terror. Mas se for, se tiver isso, ou se ninguém saber ainda, enfim, eu vou deixar aqui minha teoria. Eu chuto que isso aqui vai futuramente, né? É porque... Ai, velho, o fato de eu ter vindo assistir isso aqui sem saber de nada, Pode ser que seja uma informação que até já foi respondida aí pra galera que é mais aprofundada, Mas, cara, eu como uma pessoa que chegou aqui do nada, eu já imaginaria que isso aqui é um bagulho completamente bizarro. O fato de ter uma dentadura com olhos dentro, como um apresentador, Eu não sei porquê, mas me lembrou tipo um Bill Cypher da vida. Tá ligado? Pode ser que não tenha nada a ver. E com certeza não tem, mas eu não sei porquê me trouxe vibes de Bill Cypher isso aqui. Então... Eu não sei. Pode ser que isso aqui futuramente seja, vira um terrorzinho, nada a ver? Eu ia achar legal, porque, pô... Ah, mano, vamos combinar que os melhores desenhos são aqueles que nem sempre é pra criança, né? Você começa achando que é pra criança, só que a criança não entenderia que na zentelinha tem um bagulho mal ali. Pô, esses são os melhores desenhos, né? Vamos ser sinceros? Então assim, pô, vamos ver, né? Todas as minhas centenas de olhos observando vocês... Olá, Caim, eu te amo. Ah, vamos embora antes que a lua fique ouviçada. O que é isso? Pera, o que é aquilo? Opa! Agora você vai ter que limpar isso? Eu limpo, chefe! Por que você faz isso, hein? Pera, peraí! Foi uma saída de emergência que eu vi antes? Aqui não é uma saída? Que saída? Se tivesse mesmo uma saída, você acha que a gente ainda tá aqui? É, do que você tá falando? Eu garanto a você que não existe nenhuma saída mágica de emergência. Você deve estar tendo algumas alucinações digitais. Por causa da transição da sua mente pro plano digital. Mas eu, eu juro que eu... Alucinações digitais! Tá. E que tal a gente mudar de assunto? Qual o seu nome, menina? O cara virou o Silvio Santos do nada, velho. Caramba! Por que eu não tô lembrando do meu nome? Ninguém se lembra mais do próprio nome depois que entra no circo digital. Uma das poucas coisas... Cara, isso vai ter um plot sobrenatural insano futuramente, velho. Então eu só posso te ajudar com um nome novo! Qual é o meu nome? Não se preocupe, sua cabecinha oca. Seu novo nome pode ser qualquer coisa! Pode ver esse aqui, fique registrado e reconhecido por todas as partes Diz que o nome escolhido não viola o acordo de licença de usuário do incrível circo digital. Segundo o qual o nome não pode ser ofensivo, nem sexual ou obsceno. Para maiores informações, verifique o manual de instruções. Tá pensando em algum? Ah, tanto faz. Escolhe qualquer um. Lobosfera! O que você acha de... Meu... Eu não... Tem razão, é péssimo, escolhendo outro! O que você acha de Pomni? Ah, claro! Eu acho que eu sou... Cacilda! Você tem razão, Jax! A gente tem que ter uma nova aventura para a mais nova integrante, a Pomni! Eu disse isso cinco minutos atrás! Você gosta de aventura? Atividades, maravilhas, perigo, dor, sofrimento, agonia, morte, doença, bolinho de festa... Seu parasita! Eu acho que não... Já que é nova no pedaço, vamos elaborar uma aventura bem simples aqui dentro... Cara, o Briggs é muito carismático, né, velho? As coisas funcionam aqui... O quê? Não, que droga! Eu não quero uma aventura aqui dentro... Não se rete, Zubou! Eu vou criar uma aventura com a qual você pode escolher não se envolver! A aventura de hoje é... Reúna os plosmas! Isso mesmo! O circo todinho vai ficar infestado de glosmas! E vocês têm que pegar todos! Mas o que eles são? Que bom que perguntou a bolha! São pequenos... E o que eles fazem? Eles... Os glosmas são criaturinhas travessas que roubam toda e qualquer coisa que encontram! E por que essas criaturas humanoides fazem isso? Como faz para impedi-los? O problema é de vocês! Boa sorte e divirtam-se, meus pequenos superastros! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Achemista! Ai não! Zubou morreu! Ai, vocês querem comer alguma coisa? Ah, pera. Vamos ver como é que tá o Kaufman. Eu sei que ele adoraria conhecer a Pomni. Minha fortaleza é impenetrável. Quer vir junto pra ver como é que tá o Kaufman? Não, nem um pouco. Acho que o Kaufman ficou biruta. Na última vez que falei com ele, ele tava resmungando sem parar sobre uma saída. Igual você, Pomni. Você pode ficar biruta também. Mas peraí. Isso não quer dizer que uma saída deve mesmo existir? Mas pode significar que você tá ficando doidinha. Pessoal, o Zubo tá impedido. Eu acho que gostaria de perguntar sobre a porta, se tudo fosse real. Mas não é, porque isso é um sonho. É, ela ainda acha que tá sonhando. Por que você tá me olhando desse jeito? Eu topo qualquer coisa, desde que coisas engraçadas aconteçam com os outros. Tá bom, eu já cansei dessa palhaçada. Você, eu e a Pomni, vamos ver como é que tá o Kaufman. E aí sobram a chorona e o histérico pra irem resolver a situação complicada de Zubo. Ah, acha que é uma boa ideia eles dois formarem uma dupla? É claro que eu acho. São os dois mais mentalmente estáveis e capazes de formar uma dupla. Bora lá, meninas. Vai eternizar o palhaço. O cara é uma peça de xadrez, véi. Minha máscara de comédia quebrou de novo. Gangly, você me assustou. É aqui onde a gente mora. Quer dizer, onde a gente dorme de noite. Mesmo que a gente não durma de verdade, às vezes é bom, sabe? Descansar um pouco de tudo e tentar ter uma rotina. Eu sei que deve ter um quarto pra... Ai, olha, já tem um pra você. Eu ainda não tô conseguindo entender direito em relação às torturas. Pra começo de conversa, por que vocês participam delas? Por que não tentam achar um jeito de fugir? Não, nós até tentamos quando chegamos aqui. Mas depois de um tempo você se dá conta de que não dá pra fugir mesmo. E ficar tentando alcançar o objetivo inalcançável começa a fazer você perder a cabeça. E cedo tarde você começa a se perguntar o propósito de tudo. E começa a esquecer quem você é e o motivo de você estar vivo. E quando você chega no seu limite, pode acontecer uma coisa muito horrível. Cara, esse bagulho... Esse desenho aí esconde coisas, né? E sobretudo, as aventuras servem pra deixar nossas mentes saudáveis e estimuladas. Ainda bem que tudo isso aqui é um sonho, não é, Tomine? É a porra de um palhaço, cara. Olha só, são sempre... Olha só, são sempre... Um problema. Me avisa, se você encontrar, você não tem medo de centopeias, né? Jets! Esse é o meu único medo! Por que você fez isso comigo? Relaxa, pode ser que a minha pergunta seja sem contexto. Parece até que não confia em mim. Nossa, várias saídas escritas na parede, velho. Acho que ele enlouqueceu. É, pode ser aquela coisa horrível de que eu tava falando mais cedo quando você chega no seu limite. Se lembra... Você enlouquece. Tá, peraí, calma. Podemos curá-lo antes de chamarmos o Caim. Ô, Calvo, escuta. Eu sei que a gente nem sempre se deu bem. Tipo quando você me pedia pra ficar rindo das suas piadas sem graça. Mas eu até achava elas engraçadas. Eu só tava vendo um dia ruim, eu juro! Tadinha, eu gostava dela. Caralho, então. Isso é o enlouquecer desse universo aí? Pô, mano. Tadinha da Mina, velho. Ela era mó da hora. E eu nem lembro o nome dela. Eu não sei pro que eu tô olhando. Nós vimos um gosma levar uma das partes de Zubo por aqui, você lembra? Ah, é. Valeu por me relembrar. Por favor! Nossa, não somos muito bons nisso, né? E aí? Ah, de boa. Jax! Zubo tá nesse buraco. Ah, legal. Como é que tá o cálculo? Tomara que ele não esteja mais bravo comigo por não ir das piadas dele. Ah, ele tá de boa. Na real, eu acho que eu nunca vi ele tão feliz quanto tá agora. Ah, é sempre bom saber que ele ainda não ficou biruta de vez. Aliás, ele pediu pra eu dar isso pra você. Toma que ele não foi. Ai! Cara, esse maluco é muito desagradável, velho. É uma coleção de insetos? Eu acho que é um ninho. Olá! Cara, eu tô me identificando muito com a Pomni. Eu acho que eu seria igual ela se eu entrasse nesse mundo aí. Eu só... Olha minha mão. Eu... Eu não sabia o que fazer. Olha, tá tudo bem. O que você tem que fazer agora é achar o caído. Ele vai ser capaz de... Ela tá com um grit, que é o nome da empresa que tá fazendo esse desenho. Mas... Onde é que eu posso achar ele? Absolute cinema. Ah, olha, sinceramente, eu não sei direito. Por aí, sei lá. Chama o nome dele, quem sabe? Ah, tá bem. Eu vou chamar por ele. E você fica aqui esperando. Não que você vai conseguir se mexer em nada. Só aguenta aí. Eu volto já, eu juro. Legal. Olha só. Escuta, Pomni. Eu lamento muito que o seu primeiro dia aqui esteja sendo... Eu assim, eu sinto muito mesmo. Ah, tá bem, mas... Olha só. Não se preocupa com isso. Agora, eu tô indo procurar o Caim, tá bom? Caraca. Imagina quando a primeira pessoa entrou nesse universo aí. O quão solitário devia ser, mano, pra um lugar tão grande. Quem que foi o primeiro que entrou mesmo? Foi a peça de xadrez ali, né? Que eu também já não lembro o nome. Que aí? Caraca, você foi o... O que é isso, véi? O Caim! Afinal, qual uma espécie nojenta não-glosmiriana se atreve a adentrar no ninho da majestosa rainha plasma? Ah, então é isso que você é? Sabe que podia ter pedido meu consentimento antes de me fazer ver uma coisa tão horrível quanto você. Que isso? Que ser desprezível! Temos aqui um zento coelho que fica dizendo desafios na presença da minha figura real! Que absurdo! Bom, como eu também sou da realeza, eu gentilmente gostaria de perguntar se... Olha, Zubo tá ali! Oi, Zubo! Me ajuda aqui, bando de idiota! É do que grosseria, hein? Agora que eu não vou ajudar mesmo! Ai, eu sempre perco! Peguei! Por que será? Aí! Kiko, seu filho da... Pô, não pode falar palavrão não, hein? Relaxa, tá de boa! É um vídeo pra toda a família, caralho! Nossa, é a primeira vez que ela tá se vendo. Nada a ver? Não, ela tinha visto na porta do apartamento dela ali, né? Da casinha dela. Gente, acho que eu tenho o TDAH, velho. Porque eu me perco muito fácil nas coisas, mano. Droga, cadê o Caim? Hum, é bait, velho. É bait, mano. Hum, é bait pra caralho, velho. Seu grupo tolo e idiota de personagens coloridos, vocês não percebem que absolutamente tudo deve virar Glosma? Eu sou o Glosma. Vocês serão Glosmas. Deus também será Glosma. Todos seremos Glosmas. Todos os discursos em noção. Bom, é... Mas vocês ainda... Vocês ainda estão me assistindo. Eu não tô aqui pela aventura. Eu só tô aqui pra me espor... Ainda bem que você tá bem. Não participou de nenhum jogo lá dentro. Participou? Eu... Do que é que você tá falando? O que tá acontecendo? É só o Calfmo. Pode ficar tranquila. O Calfmo enlouqueceu? Nada, ele tá legal. Bem zompo. Como nós vamos sair daqui? Pessoal, por ali. Oh! Primeiro as damas. Peraí, por que eu disse isso aí? Nossa, que desagradável, velho. Pera. A Pommele nem tá aqui. Tudo isso não foi por causa dela? Silêncio. Eu quero ouvir a escada rolante. Ela tá num loop infinito. Ela tá num loop infinito. Cara, posso falar? Essa animação tá muito bonita, velho. Eita, ela vai enlouquecer. C&A. Vocês compram coisa na C&A, rapaziada? Eu não. Já foi pro vazio. Quanto isso, cara tá num bait, mano. Olha, você sempre sabe como me fazer repetir essa mesma frase. Eita! Um alerta no meu relógio maluco a essa hora? Ai, não. Alguém está se aventurando no vácuo. Vai ser um problema se alguém for lá. Prontinho, mocinha. Mas o que foi que aconteceu aqui? Ah, é? Culpa minha. Tá, hein? O Cálfumo passou por uma espécie de Cálfumose e ele enlouqueceu. O Cálfumo enlouqueceu? E por que ninguém contou isso pra mim? Caralho, ele tem língua, velho. E agora você vai procurar. O cara é um deus nesse universo aí, mano. Se mundo, sei lá. Eu tenho que me desculpar por ter mentido a respeito da saída. Eu sabia o quanto todos vocês queriam que houvesse uma de verdade, mas eu tava com tanta dificuldade em saber o que colocar do outro lado da porta que eu acabei nunca conseguindo terminar. E, cês sabem, como eu não gosto que as pessoas vejam o meu trabalho inacabado. Principalmente se levaram até o vácuo. Enfim, parece que derrotaram a Rainha Glossman. Então acho que a aventura terminou. Seu prêmio será um delicioso banquete digital preparado pelo chefe de cozinha bolha. Foi preparado com todo o amor que a lei me permite dar. Aí sim, agora eu tô morrendo de fome. Mas você não fez nada, Jax. E daí? Eu ainda posso ter fome. Bom, na verdade não, porque não precisamos comer, beber, nem dormir neste mundo digital. Então a comida digital aqui só dá a sensação de estarmos comendo. Mas não usufruímos de nenhum dos benefícios nutricionais. Ai, não enche o saco. Desde quando que você é especialista em mundos digitais? Especialista em quê? É um mundo digital. É um mundo digital. Gente, me perdi. Tá? Me perdi. Me perdi. Me perdi pra caralho, tá? Me perdi pra caralho. Me perdi. Não, me perdi muito. Me perdi demais, assim. Porque, tipo... Como que ela chegou nesse mundo? Tipo, ela falou que ela tava com um headset. Só que aí mostrou que aparentemente esse mundo digital aí é baseado naquele computador velho ali que mostrou. Talvez, assim. Que ela, inclusive, passou ali. Então, será que ela, antes dela se transformar nisso aí, ela era uma mulher que trabalhava em alguma parada, assim, de, sei lá, algum lugar de TI? Eu espero muito que o segundo episódio resolva algumas dúvidas aí. Ou talvez não, porque normalmente esses primeiros episódios, assim, é mais pra te gerar dúvida, né? As respostas vêm sempre nos últimos EP. Mas, cara, eu achei muito interessante, muito bonito. Adorei as escolhas dos dubladores que eles tiveram aí. Mano, Guilherme Briggs, tá ligado? Só dublador foda. Eu não conheço o nome dos outros dubladores. Eu sei. Eu conheço a voz deles, mas... Por nome, assim... Muito difícil. Mas, cara, eles chamaram os dubladores muito carismáticos pra interpretar esses personagens. Então, muito foda. Muito legal ver o carinho que eles botaram aí nessa animação, nessa história aí que eles estão querendo contar. Muitas dúvidas foram geradas. Eu ainda quero saber um pouco mais a respeito do que que é esse mundo digital aí, né? Eu quero saber como que ela foi para lá, porque, pelo que ela contou, ela tava com um headset. Mas por que que ela tava com esse headset? Onde que ela tava? Ela, antes dela entrar nesse universo aí, ela era uma outra pessoa que trabalhava com alguma coisa. Porque, né, como eu comentei ali, a minha dúvida foi... Por que que mostrou aquele computador antigo no final? Né, esse mundo digital é baseado naquele computador, dentro daquele computador? Então, meio que pra ela entrar nesse universo, ela tinha que estar em contato com aquele computador. Então, por que que ela estaria em contato com aquele computador? Às vezes nem é isso, mas é o que eu tô teorizando aqui, porque eu tô muito bugado. Eu não entendi porra nenhuma, véi. Eu sou burro. É foda, é foda quando... Cara, é foda esses desenhos aqui, mano. Uma criança de três... De sete anos não vai entender. E se uma criança de sete anos não entender, aí eu vou me ofender. Aí eu vou me sentir ofendido, tá? Porque, mano, isso aqui pra mim pareceu algo muito além do que uma criança comum que não tem um cérebro formado direito ainda entenderia. Eu que já tenho um cérebro formado não entendi. Então, assim, muito foda, tá? Vamos assistir o segundo episódio com certeza. Não sei se eu vou ver gravado, né? Não sei se eu vou assistir logo em seguida desse aqui. Talvez eu vou postar esse aqui primeiro e depois eu reajo. Né? Ou talvez eu faça seguido mesmo, não sei. Mas estou muito curioso pro próximo episódio. Espero que questões sejam respondidas no próximo. Vocês aí também, dos comentários, quiser me dar um contexto maior sobre o que é esse desenho aqui. Vou agradecer demais, tá? Responder aí talvez alguma coisa que eu tenha deixado passar. Ou alguma coisa que eu prestei atenção ali na hora e já esqueci. Porque a minha memória é uma merda. Então, enfim. Muito legal. Nos vemos no próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. Valeu. E eu fui.